A TV Olhos d'Água, TV universitária da Uefes, comemorou em grande estilo seus 13 anos de existência e um ano de transmissão pela web, com uma programação recheada de atividades que atraiu um grande público. Uma coisa que eu vejo que é muito importante é que vocês estão num momento de renovação, buscando essa participação cada vez maior da comunidade universitária, alunos, professores, funcionários, criando pontes de diálogo com a sociedade, isso ainda mais numa universidade pública é muito importante, e também algo que está se constituindo aqui na Bahia, junto com o IRDEB, com a TV É Bahia, que é essa rede pública de TV, que é uma iniciativa do Paula Ribeiro, que é uma pessoa fantástica, que tem ideias muito boas, e aí essa parceria com a Uefes, com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista, a Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, e a própria UNEB, que está em Salvador e em mais de 20 cidades do interior do estado. Na manhã do dia 13, aconteceu a palestra A Universidade e a produção de conteúdos para a TV Pública, que atraiu pessoas até de outros estados. Eu não sou daqui de Feira de Santana, eu sou de Aracaju, então de lá de Aracaju, eu acessei a TV U e eu vi que tinha uma TV aqui, já me interessei, então é algo interessante. A Feira de Santana possui uma TV comercial e uma TV comunitária, abrir esse debate para TVs públicas e TVs universitárias, contribuindo para o desenvolvimento da comunicação social da cidade e a democratização da comunicação. Bem, a gente trazer para dentro desse espaço acadêmico a discussão em torno de TV aberta, TV universitária e TV pública é sempre importante, tendo em vista, inclusive, o que o professor Pedro trouxe, de que ainda estamos um pouco, diríamos, à margem dessa discussão. Então, trazer para foco é sempre muito importante. Então, assim, esse é o primeiro passo, o primeiro passo para a gente se ouvir, o primeiro passo para a gente falar sobre o que a gente tem interesse, sobre quais são as nossas expectativas e colocar as nossas dúvidas em questão para ver como é que a gente, unindo força, consegue se tornar uma TV universitária maior, cada vez maior. À tarde, o público pôde participar das oficinas de fotografia, Photoshop, documentário e linguagem cinematográfica, todas organizadas pela equipe da TV. E à noite, a comemoração foi encerrada com chave de ouro, no auditório central, onde se apresentaram a Quixabeira da Matinha, a banda Clube de Patifes e a banda Senzala. A comemoração foi encerrada com chave de ouro, no auditório central, de preto, onde me muda a morte, de filho do morro, abençoado pela lua. Transcrição e Legendas Pedro Negri